Socorristas do SEAT foram acionados para atender uma vítima de acidente de trânsito na noite desta quarta-feira no cruzamento entre as ruas Sousa Naves e Belo Horizonte, na região central de Cascavel. Segundo informações, um Honda Civic que seguia pela rua Sousa Naves acabou colidindo contra um motociclista que seguia pela rua Belo Horizonte. Socorristas do SEAT prestaram atendimento a um motociclista de 32 anos que teve contusões e escurações pelo corpo. Ele foi encaminhado até a UPA da Tancredo Neves. Bruno Rodrigo para o portal Taroba News. Transcrição e Legendas Pedro Negri